Olá amigos do YouTube, nós vamos responder a pergunta do Tecnodroide. O Tecnodroide diz, Dr. Drauzio, qual é o certo quando o nariz sangra? Erguer a cabeça um pouco para trás apertando o nariz ou só apertar o nariz sem erguer a cabeça? Olha, o Tecnodroide, seja lá o que isso quer dizer, as pessoas geral fazem errado quando tem sangramento no nariz. A maioria, você vê alguém sangrando e fala, põe a cabeça para trás, está errado fazer isso. Por quê? Na hora que você põe a cabeça para trás, para onde vai escorrer o sangue? O sangue vem pela parte posterior das fossas nasais e vai descer todo para o estômago. Se você tem o sangramento nasal, você deve fazer o quê? Primeiro, comprimir o local, porque comprimindo o vaso tende a se fechar, os vasos tendem a se fechar, e depois inclinar a cabeça ligeiramente para a frente. Então a posição é essa, o nariz tapado, a cabeça ligeiramente para a frente e respirando pela boca. E fazer isso durante alguns minutos, manter assim durante alguns minutos. A maioria dos sangramentos ocorrem por ruptura de pequenos vasos, vasos superficiais. E esses vasos superficiais rapidamente se colabam, a gente apertando, e resolve o problema. Se você faz essa operação, deixa aí alguns minutos, 3, 4 minutos, 5 minutos, comprimindo o nariz, não para de sangrar, você fica mais tempo, não para de sangrar, aí tem que ir a um pronto-socorro, que provavelmente é um vaso mais calibroso, um vaso que sangra mais, e que é mais rebelde a essa compressão. Aí precisa um otorrino dar uma olhada, eventualmente cauterizar ou colocar substâncias químicas que fazem o vaso parar de sangrar.